E aí ae minha galera nós estamos de volta galera com vocês aí ó tá coçando o gatinho E vamos ver como é que tá o Esperantinópolis hoje galera hoje é sábado 11 de 3 de 2023 Já é de tardezinha já deixa eu ver a hora aqui 4 e 42 Já são 16 horas e 42 minutos Estamos vindo ali do Bacabal Estamos já perto de chegar em casa Só falta 42 quilômetros pra casa só E agora pra casa a estrada é boa Estira ele ligeiro demais Esses 42km Acelerador tá num peso monstro Mas não é problema de... Isso é esse carburador que fica Carburador tá congelando aí pesa Aí pesa galera Galera Galau vou olhar esse cabo Olha Essa semana agora amanhã mesmo Olha esse cabo de acelerador Olha esse carburador E aí vamos passando aqui no Esperantinópolis Maranhão 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 Amém. A praça é ali embaixo, mas nós vamos passar direto, nós não vamos encostar aqui, galera. E aí, mundo de gente aí na igreja, só jovem eu acho. E aí, R$10,00 aqui, R$10,00. E aí, R$10,00. E aí, R$10,00 aqui pra nós acabar de chegar, galera. Ali no São Raimundo da Doca Bezerra Maranhão, aqui no Posto Rodovia. E aí? Aqui no Esperantinópolis Maranhão. Agora nós vamos botar pra chegar em casa. São 42 km daqui pra casa agora só. Botar pra chegar antes daquela chuva. E aí? E aí? Obrigado. Pois é, galera. Vamos subindo aqui no rumo de casa. Agora daqui pra casa o caminho é melhor. Awww. Awww. O asfalto é mais aplumado, galera, daqui pra casa. E vamos lá. Awww. 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 Awww.